E aí pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro vídeo da nossa série sobre footsies aqui do canal. No vídeo anterior, vimos que o instinto inicial de uma pessoa é andar e atacar. Por isso, ensinei a vocês sobre o Okuaza, a arte de pokear a distância para impedir os avanços do oponente e conseguir vantagens na partida. Porém, como tudo, absolutamente tudo, nos jogos de luta, há uma estratégia clara para vencer o Okuaza. E esse é o assunto desse vídeo. Vamos aprender sobre o Sashigaeshi Waza, também muito conhecido no ocidente como Whiff Punish, uma nova parte do Triângulo dos Futsies. Novamente, o conceito é bem simples, mas a aplicação nem tanto. Whiff Punish consiste de identificar que o seu oponente está querendo te atingir com um ataque com certo range, ou seja, um poke, entrar e sair desse range de ataque, e puni-lo acertando a hurtbox estendida junto do ataque. É basicamente isso. É claro que há outras formas de baitar o seu oponente a jogar o ataque sem ter que entrar de fato no range dele. Simplesmente, por exemplo, demonstrando a intenção de se aproximar mais, por exemplo, ou jogando um ataque seu que seja mais rápido para que ele tente punir e fale, e aí você puna a punição dele. É um xadrez mental meio bizarro, realmente. Mas desse vídeo eu quero que vocês entendam uma coisa. Whiff Punish não é, repitam comigo, não é velocidade de reação apenas, ok? É muito fácil assistir partidas e assumir que os Whiff Punishes feitos pelos jogadores profissionais são apenas feitos incríveis da reação humana. E enquanto algumas vezes eles até são, na imensa maioria das vezes eles são ataques jogados após baitar um movimento, prevendo que esse movimento, que esse ataque do oponente, virá e então reagindo de acordo, caso de fato venha. E se você não acredita em mim, aqui está o Juicy Box, dizendo a mesma coisa. Uh, aliás! Isso é muito rápido. Obviamente, pessoal, isso é difícil de fazer. Mas o que você precisa entender sobre Whiff Punishment é que não é uma reação real. Então lembre-se, não é apenas reação. Esperar que o ataque está vindo, imaginar ele, reagir de acordo caso o movimento venha, isso tudo torna a sua reação muito mais rápida do que apenas reagir na surpresa. Treine bastante e vai ver que, aos poucos, você também vai conseguir fazer esse tipo de coisa. Essa é sim a parte, mecanicamente, talvez um pouco mais difícil do Triângulo dos Futsis, por conta de exigir um pouco mais da sua reação, mas não é apenas a reação, ok? Tem toda a questão do processo de pensamento, de imaginar o ataque, até onde a range dele vai, qual ataque você vai usar para punir. Então, é um conceito um pouco mais básico, porém, ao mesmo tempo, que exige bastante conhecimento, tá? Punir um ataque é fácil. Conhecer as formas melhores de punir esse ataque, não, ok? Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixem aquele like, se inscrevam, e no próximo vídeo terminaremos o Triângulo dos Futsis, mas não a série como um todo. Até mais, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.